Onde a fumaça a fogo, certo? Nem sempre. Desta vez, não. Um vazamento de produtos químicos corrosivos em uma fábrica assustou moradores de Betim, na Grande BH. Eles acharam que era incêndio. Era não. A rua foi isolada nos dois lados para que os bombeiros pudessem trabalhar com mais segurança. Eles foram acionados para combater um princípio de incêndio nesta empresa, que armazena produtos químicos em Betim. O alerta de que havia algo errado veio depois que os donos viram, pelo circuito de câmeras, uma fumaça saindo de um dos tanques. Eles ficaram preocupados e acharam que poderia ser um princípio de incêndio. A fumaça foi a reação do produto químico, que a empresa trabalha com produtos para tratamento de água. Assim que os militares entraram, eles identificaram que um recipiente tinha rompido. Neste contêiner, estavam armazenados 600 litros de policloreto de alumínio e hipoclorito de sódio a 10%. Metade desse líquido vazou. E em outro tanque, um produto mais corrosivo também derramou. Pouca quantidade de ácido muriático, que é um ácido corrosivo, e poderia gerar realmente um princípio de incêndio se as portas da empresa estivessem abertas devido à entrada de oxigênio. Como a empresa estava fechada, isso aí foi evitado. Dos produtos que vazaram, ele era o que mais preocupava vocês, né? Ele era o que mais preocupava. Foi feita a contenção do vazamento do recipiente. O que vazou no solo, nós fizemos a lavagem do piso. Todo o líquido que vazou foi dispensado nas bacias de contenção que existem na própria empresa para evitar a contaminação do solo. Agora, o Núcleo de Meio Ambiente vai fazer uma vistoria no local para tentar identificar o que provocou o vazamento. Não é possível falar com você com certeza o que foi a causa. O vazamento é muito pequeno, então é até difícil, né? E preferimos esperar o NEIA, que vai comparecer ao local, para poder fazer a avaliação. Depois de conter os vazamentos, os militares passaram por um processo de descontaminação. As roupas, calçados e instrumentos usados durante o trabalho foram limpos numa espécie de ilha montada em frente ao local. A cabeça aos pés para evitar a contaminação dos próprios colegas, porque a gente retorna para o quartel e aí também acaba ficando dentro de viaturas, um ambiente mais fechado. Então, para evitar esse contato com os gases, é feita essa descontaminação, tanto do equipamento como dos militares. E agora o trabalho, então, fica a cargo do Núcleo, que vai vir pela manhã? Fica a cargo do Núcleo, a empresa já está ciente, os proprietários foram orientados, e o NEIA vai comparecer ao local para fazer e tomar as medidas cabíveis em relação à empresa. E aí